Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Pra começar essa brincadeira você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bonde trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bonde trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bonde trava DJ Oliver, porra, moleque é brabo Barbaro de Cuiabá, tem que respeitar ele DJ, 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 DJ Patrick Muniz Mas e se é o Didi, que Max, o seu sucesso com a mulherada? Só de chegar atrasado nas favelas, piranha me ganha e a bunda balança Já fica ciente que é sem compromisso nem vem falar de aliança O doze do cinco aqui já tá pogando e hoje a noite é uma criança Quem me viu mentiu, se tem foto é montagem, é tudo mera semelhança é tudo mera semelhança, é tudo mera semelhança Doze mola diferente, doze litro transparente, doze mil pra gastar toa com doze botado pente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze doce, doze piranha jogando, piranha jogando É o baile doce, doze mola diferente, doze litro transparente, doze mil pra gastar toa com doze botado pente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze doce, doze piranha jogando É o baile doce, doze E aí DJ Kinox? Baile doce, engado doce, doze mola diferente, doze litro transparente, doze mil pra gastar toa com doze botado pente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze doce, doze piranha jogando É o baile doce, doze piranha jogando E a minha vida é putaria que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cajota E a minha vida é putaria que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na reu furrada Porra nenhuma, tu tava na reu furrada Porra nenhuma, tu tava na reu furrada Quei cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Você acha que eu sou trouxa, olha, vem pra minha cara Porra nenhuma, tu tava na reu furrada Porra nenhuma, tu tava na reu furrada Porra nenhuma, tu tava na reu furrada Chegonobe, porra, mais peço, mais peço DJP Beats, tá? Sou Mandela, porra E aí, loirinha, na boa Na, na, na boa E ruivinha, na boa Na, na, na boa A tua cara não nega Tem mau jeitinho de cachorro A tua cara não nega Tem mau jeitinho de cachorro A tua cara não nega Tem mau jeitinho de cachorro Toda, toda brincadeira tem um fundo de verdade Tô dizendo na sua cara Aqui não tem falsidade Na frente dos pais Ela finge que é boba A tua cara não nega Tem mau jeitinho de cachorro A tua cara não nega Tem mau jeitinho de cachorro A tua cara não nega Tem mau jeitinho de cachorro Vocês é profissional Famosa da quebrada No Face e no Instagram É as mais comentada No meio da rua ela ginga Mas na minha cama É só tapa na cara No meio da rua ela ginga Mas na minha cama É só tapa na cara No meio da rua ela ginga Mas na minha cama É só tapa na cara No meio da rua ela ginga Mas na minha cama É só tapa na cara Tudo tranquilo Nada tá fora do normal Pega a visão Esse é o Felipe original Então vai se acostumando Vai se acostumando Ola Senegal é o cli É que geral tá confiando Ola Senegal é o cli É que geral tá confiando Mas e fiel de Digno Sucesso cabuleira Quero dar as boas vindas A todos vocês aqui presentes Todos irão participar De seis jogos diferentes Ao longo de seis dias Os que vencerem os seis jogos Irão receber um prêmio Bem generoso Em dinheiro Todos vocês confiaram na gente E optaram por participar Desse jogo De livre e espontânea vontade Eu vou dar uma última chance Podem ficar ou desistir É hora de começar O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3 Os jogadores vão poder avançar Durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Jogador 3, 2, 4 Eliminado Batatinha Frita 1, 2, 3 Sobe com a bunda Batatinha Frita 1, 2, 3 Sobe com a bunda Batatinha Frita 1, 2, 3 E mais que bunda angulo Se tu para na frente no avia Sabe que eu vou te empurrar de novo E se tu jogar na hora errada Tu vai perder a regra do jogo 1, 2, 3 Desce com a bunda Batatinha Frita 1, 2, 3 Desce com a bunda Batatinha Frita 1, 2, 3 Parou Sobe com a bunda Batatinha Frita 1, 2, 3 Sobe com a bunda Batatinha Frita 1, 2, 3 E mais que bunda angulo Mas que bom, tão guloso Se tu para na frente novinha, sabe que eu vou te empurrar de merda E se tu jogar na hora errada, tu vai perder a regra do jantar Batapinha, fita, doide Batapinha, fita, doide Toma, toma na tchequinha, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha, abre a boquinha Toma, toma na tchequinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Tacar na xota, bazar na burroca Tacar na xota, bazar na burroca Mas esse dia eu te digo que não apre o tempo pra mulherada Toma, toma na tchequinha, toma na tchequinha 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 Papo, papo de duas equipe já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamos pegar babado pra largar de seu cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamos pegar babado pra largar de seu cuzão Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar DJ faz minha boca de copa e joga leite sem parar Tu pode gozar, tu pode gozar, pode gozar Tu pode gozar, pode gozar Não vou dar esse mole de gravida essa novinha Toma, toma na tchequinha, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha, abre a boquinha Toma, toma na tchequinha, toma na tchequinha E aí, avô banão, avô banão, que tá tudo monitorado E no comandante de casa, MPC E aí meu mano de GLZ, maladeza das comunidades Faz a faz a fute, olha o flash que eu tô gravando Você paga robocast, faz a faz a fute Olha o flash que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a fute, olha o flash que eu tô gravando, você paga no boquete E aí acabou a água, toma banho de leite E aí acabou a água, toma banho de leite E aí eu te quero te dar uma banho de leite E te devora E aí acabou a água, toma banho de leite E aí acabou a água, toma banho de leite E aí eu te quero te dar uma banho de leite E aí eu te devora Toma banho de leite Ela pode demais, senta demais Ela é sensacional Ela pode demais, senta demais Ela é sensacional Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Tchau, tchau 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 Tchau